E aí rapaziada, tudo bem meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal, um guassuano viajante. Hoje dia 31 de agosto de 2022, agora são 8 horas 57 minutos, estamos aqui mais uma vez passeando pelas ruas de Mojiguassu e você vem de carona comigo. Quero deixar aqui o meu forte abraço para você que é inscrito no meu canal, para você que sempre me acompanha. Pedir para você não esquecer do seu like, do seu joinha, isso nos ajuda bastante. E você que chegou agora aqui no canal um guassuano viajante e ainda não é inscrito, o momento de se inscrever agora. Quero pedir gentilmente para você se inscrever, ativar o sininho de notificações para que você receba aí avisos quando nós postarmos novos vídeos. Pessoal, hoje é uma sexta-feira, final de semana, aliás desculpa, hoje é uma quarta-feira. Eu estou pensando na sexta-feira, mas hoje é quarta-feira. Vocês que me acompanham perceberam que eu dei uma sumida, faz dias que eu não posto mais vídeos. Então esse vídeo aqui é para mim explicar para vocês o motivo que eu me ausentei aí por um tempo. Eu estou com um problema nos meus olhos e eu estou tratando. Então tem dias que eu não tenho como sair na rua para fazer vídeo para vocês devido ao meu problema nos meus olhos. É um problema até um pouco sério, eu estou com um problema na retina, estou tendo sangramento, hemorragia na minha retina. É um caso sério, mas eu estou sendo muito bem cuidado. E tem dias que a minha visão está bem embaçada, por isso que eu tenho deixado de gravar vídeos. Mas o canal não parou não pessoal, o canal vai continuar. Talvez eu não consiga mais fazer vídeo todos os dias, mas quando for possível. Como hoje, que graças a Deus os meus olhos hoje estão um pouco melhor, estou enxergando melhor. Aí eu pensei, vou sair para fazer um vídeo aí, dar uma satisfação para os meus seguidores. O canal tem crescido bastante, eu tenho ficado bastante feliz. Porque o canal está, aos poucos, cada dia mais aumentando os inscritos, muita gente comentando. Eu tenho bastante carinho respondido a todos os comentários e fico feliz pela audiência de vocês, pelo carinho, pelos comentários. Tá bom pessoal? Então a minha ausência é por essa razão, tá? Mas o canal continua, o canal Guaçã não viajante, continua firme e forte. E nós vamos caminhando, prosseguindo aí. Pessoal, estamos aqui na Avenida dos Trabalhadores, aqui em Mojiguassu. Como eu falei, eu já queria falar que era sexta-feira hoje, olha só. Mas hoje é quarta-feira. Temperatura agora de 18 graus. Nós temos feito bastante frio semana passada, essa semana. Tem ventado muito pessoal, muita ventania. E um vento gelado, a gente tem que ficar bem agasalhado. Hoje está um pouquinho mais amendo o frio. E está aquele frio seco, né? Porque não tem chovido. Então é vento e muita poeira. E a gente vai ficando meio resfriado. Vias aéreas meio congestionadas, né? Devido ao pó que está no ar. Mas agora é época do vento, né? Mês de agosto é assim mesmo. Mas amanhã já estaremos em setembro, né? Como o ano passou rápido, hein pessoal? 2022 voou. As eleições já estão aí às portas, né? Dia 2 de outubro. Nós vamos... Todos nós às urnas. Espero que todos nós tenhamos uma consciência. E saibamos avaliar bem, né? O que é o melhor para o nosso país. Eu honestamente, né? Peço a Deus que... Deus ilumine a mente de cada brasileiro. De cada cidadão. Para que a gente... Faça a escolha certa. Para que a gente não venha... Pagar preços aí no futuro, né? Pessoal, quero deixar aqui meu abraço a todos vocês. Que carinhosamente me acompanham. Eu tenho recebido muitos comentários. Pessoal de São Paulo, da capital. Muita gente inscrito no canal. Muita gente comentando. São pessoas que já moraram aqui em Mojiguassu. Ou que tem familiares aqui, né? Que estão sempre por aqui. E eu conquistei alguns... Algumas dessas pessoas, né? Que moram em São Paulo. Aqui para o nosso canal. Então, receba aí o meu abraço. Também tem pessoas aqui de todo o interior paulista. De Mococa. São João da Boa Vista. Vargem Grande do Sul. De Araras. Pessoal aqui de Itapira. De Mojimirim. Pessoal daqui de Mojiguassu. Da Estiva Gerbe. Espírito Santo Pinhal. Conchal. Engenheiro Coelho. Aguaí. Tenho inscritos aqui de todos esses lugares aqui no meu canal. Tem um pessoal lá de Minas Gerais. Tenho duas inscritas lá em Viçosa. Minas Gerais. Quero até mandar um abraço para elas. É a Virgínia. Carinhosamente conhecida como Nina. E a Sueli. É uma alegria, pessoal. Saber que vocês estão aí do outro ladinho da tela. Me acompanhando. Meu canal, como vocês já sabem, né? E acompanham. É um canal simples. É um canal... Onde eu falo sobre cidades, sobre automóveis. E falo bastante, né? Sobre a minha cidade. Que eu sou um guaçoano. E gosto bastante do meu lugarzinho aqui da minha terrinha. Aqui é uma cidade bem gostosa, pessoal. Um povo bom. Uma cidade que dá bastante oportunidades de trabalho. Temos aqui muitas empresas. Temos um excelente comércio. Eu falo que tem dois shoppings aqui no Joguaçu. Mas outro dia um inscrito do meu canal me deu um puxão de orelha, né? Ele falou, olha, se você está esquecendo do terceiro. A gente tem três shoppings aqui. Eu falei, é realmente. A gente tem um outro shopping. Ele é menor. Não é assim tão grande. Mas não deixa de ser um shopping. Que é o Boulevard do Parque Cidade Nova. Então, reunindo tudo aí, dá três shoppings, pessoal. E sem contar o comércio ali da área central da cidade. O comércio dos bairros. Mojiguassu. Eu me lembro há uns anos atrás, né? Sei lá, 30 anos atrás. Tudo que a gente precisava comprar tinha que ir para Campinas. Que a gente não encontrava aqui. Tipo eletrodoméstico, eletroeletrônico, automóveis. Mas hoje, você não precisa, dependendo do que você for comprar, nem sair do seu bairro. Porque Mojiguassu, ela está muito bem aparelhada de comércio, pessoal. Temos lojas aqui de todos os tipos. Temos essas lojas de marcas famosas, de grandes redes. Pessoal, essa avenida aqui é a Avenida Abílio Caveanha. Aqui no extremo da zona norte de Mojiguassu. Essa avenida é o antigo prefeito que teve cinco mandatos aqui em Mojiguassu. O senhor Walter Caveanha. Ele quis homenagear o pai dele. Aí ele fez essa avenida aqui. Como vocês podem ver, não tem trânsito aqui. É uma avenida praticamente morta. O pessoal fala aqui em Mojiguassu que é uma avenida que vai de do nada para lugar nenhum. E ficou assim conhecida como Avenida do Papai. Aí está aí, como vocês podem ver. É uma avenida ampla, mas não tem muito sentido. Porque tem as avenidas laterais que já existiam. Aí ele fez essas duas pistas no meio aí. E gastou um dinheirão, né? Mas faz parte. É coisa de político, né pessoal? Foi bom que deu uma limpada na área aqui. Porque tinha um pedaço aqui meio... Que era meio abandonado. Que a prefeitura não cuidava muito. E pelo menos agora ficou mais organizado. Quero aproveitar aqui o embalo e deixar um abraço aqui ao nosso atual prefeito. Rodrigo Falsetti. Esse prefeito... Nós, guassuanos, estamos bem felizes com ele. Porque ele tem cuidado muito bem da nossa cidade. Ele tem limpado a cidade. Ele tem feito um bom trabalho. O camarada é arrojado, pessoal. Ele tem cuidado muito bem aqui de Mojiguassu. E o povo guassuano está bem contente com ele, viu? Prefeito, um abraço. Você tem meu respeito, minha admiração. Seguindo essa avenida aqui, pessoal. Até lá no final, ela vai sair no bairro IP Amarelo. Mas hoje nós não vamos até lá, não. Nós vamos retornar aqui. Porque o intuito desse vídeo hoje é explicar pra vocês um pouquinho... Do meu sumiço, né? Porque que eu deixei de fazer vídeo esses dias aí que passaram. O problema que eu tenho nos meus olhos, pessoal... E assim, apareceu do nada, viu? O problema chama-se... Poxa, eu esqueci o nome. Peraí que eu vou lembrar. Como que eu descobri esse problema? Eu fui dormir um dia, não tinha nada. Acordei de manhã com o olho embaçado. Eu estava meio gripado. Eu imaginei que era da gripe. Esperei. Uns dias a gripe passou, foi embora. E o meu olho continuou embaçado. Aí eu pensei, ué, tem alguma coisa errada, né? Aí eu procurei um oftalmo. Marquei uma consulta, né? Paguei uma consulta e fui. Ele fez uns exames nos meus olhos lá e... Me pediu outros exames. Aí eu fiz esses outros exames mais... Mais aprofundados aí. E deu que eu estava com sangramento na minha retina. Aí de lá pra cá eu venho fazendo exame toda semana. Mas se Deus quiser, tudo vai dar certo. O meu problema eu lembrei. Chama oclusão venosa de retina. Eu estou tendo assim uma micro hemorragia lá na minha retina. E eu já fiz sessão de laser nos meus olhos. Vou ter que fazer mais. Mas se Deus quiser, tudo vai dar certo, pessoal. Peço pra vocês aí quando forem fazer as suas orações aí. Incluir meu nome. Tá bom? Bom, pessoal. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Quero deixar aqui meu abraço. Meu agradecimento a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Assim que possível que der. Eu vou gravar mais vídeos. E a gente vai se falando até lá. Tá bom, gente? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Ótima quarta-feira a todos. Fui. Obrigado.